Anunciamos Jesus, vai para o ar sobre os quatro comportamentos de pessoas vaidosas. Quem é mais vaidoso é o comportamento que mais quer ser aceito, que é o melancólico, o comportamento de um melancólico. Então ele vai se fazer de tudo para ser aceito pela sociedade, porque ele necessita ter isso. Já o colérico é mais por postura profissional, então ele precisa de uma postura profissional, então ele precisa estar de acordo com aquilo que esperam deles, tanto de imagem como de profissionalismo, o sanguíneo não liga muito para a questão da vaidade. Ele tem a vaidade dele, mas não é muito trabalhada. E o fleumático, a vaidade para o fleumático, para as pessoas que têm um comportamento fleumático, é padrão. Então basta ele estar alinhado que ele vai estar bem consigo mesmo. Vaidade pode ser positiva ou negativa, tornar-se uma doença. A pessoa pode se considerar vaidosa a partir do momento que ela se cuida. Então quando a vaidade se transforma em doença, é quando a pessoa começa a modificar o corpo e isso, as mais comuns que a gente vê hoje no dia a dia é a anorexia, a bulimia e a vigroxia, vício em musculação. Deixe de viver, deixe de se relacionar para viver em função do seu corpo. E como um vaidoso enxerga o mundo e as pessoas ao seu redor? O vaidoso tem como padrão tudo aquilo que ele olha. Ele deseja alcançar status e sucesso através da sua imagem e isso é muito sério. E é perigoso quando a vaidade é usada não para se sentir bem, mas sim para ser aceita. Para a vaidade se tornar problemática, ela tem algumas origens. Primeiro, televisão, mídia. Ela faz com que a vaidade se torne algo de consumo. O filme Diabo Veste Prada exemplifica perfeitamente o comportamento de um melancólico. A atriz principal só vai aprender a dizer não para a vaidade no final do filme. A vaidade, ela é sutil, mas extremamente prejudicial. Porque a pessoa começa a modificar o comportamento profissional dela, que ela entrou na revista com o objetivo de ser uma escritora profissional e ela passa a amar o meio onde ela vive, não por ela, mas sim para que ela possa se sentir aceita pela chefe dela. A autoaceitação é muito séria e o primeiro campo que a vaidade destrói é a vida social. A vaidade brinca muito com o ser humano. Ela brinca, ela joga, ela faz o que ela... Ela transforma qualquer ser humano, se ela não for utilizada com sabedoria. Vaidade é quando a pessoa se cuida demais. Porque a vaidade é mais para mostrar para a sociedade. Poucas pessoas. Poucas pessoas, eu acho que é por elas próprias. E você se considera uma pessoa vaidosa? Não. Não. Demoro cortar o cabelo, não me arrumo muito bem. Não sou vaidoso. Essas pessoas que se acham vaidosas, às vezes acabam discriminando as outras. Não é o caso que eu não seja bonita, que ninguém vai gostar de mim porque eu não sou bonita. Mas sim pelo que eu sou, não pela minha aparência, né? Uma pessoa que gosta de se arrumar, sempre está bem disposta, nunca está mostrando problemas pessoais, nesse sentido. Se vestir bem, tipo, por exemplo, eu fico o dia inteiro no espelho, né? Então, acho que é. Se cuidar bem. Você se considera uma pessoa vaidosa? Demais. Para muitas pessoas, a idade se torna uma doença. Facilmente, quando se fala em vaidade, se pensa assim, na pessoa que, por sua beleza física, procura chamar a atenção das outras. Realmente, se cuida. E é o cuidado que a pessoa deve ter, que é necessário. Aliás, há um amor próprio, que bem equilibrado, é justo, é devido. Tanto assim que Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, uma pessoa que não se ama, não se cultiva, não se perdoa, não se aceita, não consegue perdoar a outra e aceitar a outra. Ela acaba passando para a outra os seus conflitos. Então, cuidar de si, da sua inteligência, do seu aspecto físico, inclusive da sua saúde, tudo isso faz parte do amor próprio. Mas, como eu digo, um amor próprio que tem uma determinada medida. O vaidoso começa a colocar a sua segurança nisso. Isso que é o problema. Como se toda a vida fosse isso e dependesse disso. Então, a gente vê que há vários tipos de vaidade. Há essa vaidade, assim, física. Mas há vaidade também da caridade. A pessoa que dá para que todo mundo diga, nossa, como aquele sujeito é generoso. Olha quanto ele dá. Como ele dá. E, aliás, porque essa pessoa faz questão de tocar a trombeta quando dá, para que todo mundo saiba. E a gente vê muito isso em coluna social. Um jantar, um café para os pobres daquele orfanato. Mas, na verdade, aquilo é uma ostentação para poder dizer, olha, eu dei tanto. Dei até mais do que você. É uma vaidade que acaba, que esvazia aquele ato. Porque a pessoa não deu aquele bem, aquele dinheiro. Não fez aquela doação pensando no bem daquele outro pobrezinho. Está pensando em si mesma. Em aproveitar essa circunstância para ser enaltecido e todo mundo. Nossa, que cara, que sujeito bondoso. Algo também que se invaidece pela sua inteligência, pelo brilhantismo de suas ideias. Sim, grande parte da inteligência, a base foi um dom que não dependeu dele. Mas, depois, ele estudou para poder se manifestar. Ter aquele doutorado, ter aquele cargo e poder todo mundo dizer, nossa, que homem, que pessoa extraordinária. E aquilo infla o seu ego e ela se sente bem, porque todo mundo a considera extraordinária. E aí, se alguém não reconhecer, ela mesma vai fazer questão de espalhar para todo mundo os seus cargos, os seus títulos, porque ela precisa disso. É o ar que ela respira, é o elogio. E o pior é que ao redor dos vaidosos nasce justamente isso. Aqueles que, sabendo que o cara quer ouvir tal coisa, inflam o ego, o ego da pessoa com elogio. Nossa, todo mundo elogia o senhor. Nossa, todo mundo. Olha, o senhor é extraordinário. E não há campo que não esteja livre da vaidade. O campo político, por exemplo, meu Deus, vive-se de vaidade. E aí tem aqueles que chamaria de áulicos, aqueles que vivem ao redor da corte ali, para enaltecer e tirar proveito. Porque o sujeito sabe, para eu conseguir alguma coisa daquele cara ali, eu vou elogiar, eu vou inflar o seu ego. E aí ele faz isso também pensando em si mesmo. Mas o vaidoso, ele fica tão cego e tão contente com o elogio, que ele não percebe que é uma falsidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiástico. Mas há uma vaidade que é particularmente triste, é no campo religioso. Quando a pessoa se envaidece, por dons que recebeu do Senhor. Se eu recebo um carisma, um dom do Senhor, e portanto em função desse carisma eu recebo uma missão, é que Deus espera alguma coisa de mim para servir a igreja, a comunidade, o mundo. Agora, se eu começo a me enaltecer por causa de um dom espiritual, aí é mais triste, até eu diria mais ridícula a vaidade. Porque estou me enaltecendo, buscando elogio, em função de um dom que Deus me deu para o bem da comunidade. Para servir, para ajudar a comunidade a crescer, e não para eu ser enaltecido. É tão ridículo isso que a pessoa, então, acaba esvaziando a sua missão. Porque em vez de ela servir, ela usa o seu cargo, a sua força, o seu poder, o seu relacionamento e as suas qualidades, para que todo mundo olhe para ela e diga, meu Deus, que pessoa extraordinária. Jesus deve estar pensando, pobrezinho, que pessoa ridícula. Está perdendo a ocasião de servir, porque quer enaltecer-se. E o que vai fazer com este estímulo todo? Vai levar para o momento. Anunciamos Jesus Vai para o momento.